As fotografias são a recordação de uma emoção, de uma alegria, de um sonho realizado. Venha participar da exposição fotográfica Born Fonden, uma organização 25 anos milhares de sonhos, a decorrer nos dias 12 e 13 de dezembro na sala dos municípios da Câmara Municipal da Praia. A inauguração será no dia 12 pelas 17 horas. Born Fonden, a comemorar 25 anos.